A bancada de autoridades que estiveram aqui esses dias, sempre estiveram por aqui, os nobres edis, boa noite, boa noite a nossa advogada aqui presente e ao Flávio e toda essa comitiva que estão aqui com o objetivo de agarrar fundos para a construção de uma, de mais um templo sagrado de fé. Minha gente, hoje é minha última sessão desse quadro mestre. Foi um período de muito aprendizado. Foi um período que me deixou, hoje, eu me sinto com a missão cumprida, com o dever cumprido. Eu estive aqui durante esses quatro meses e aqui, durante esses quatro meses, nós tivemos algumas sessões que foram imprensadas, tiveram aquele feriadão e foram suprimidas do meu governo, do meu mandato. E mesmo assim, eu consegui trazer a esta casa, a este plenário, dois projetos de lei, trouxe oito requerimentos e indicações e ainda trouxe algumas emoções de pesar e aplausos. E aqui nesta bancada nós debatemos, aqui nesta bancada nós discutimos, nós tivemos momentos calorosos, nós tivemos discordâncias de forma muito respeitosa e é assim que se faz a democracia. E é assim que se constrói uma sociedade justa e igualitária. Eu fico muito feliz de participar, de ter participado, quando na verdade eu presenciei a vontade e o interesse dos meus pares que aqui estão. O interesse e a vontade de trazerem... O interesse e o interesse e o interesse e o interesse, vamos lá!